O que é o Exon? O que é o B&G? O que é o Dix? Onde é o Mike? O Unibu O Unibu A tonja é O maior corrigo O que é o Dix? O que é o Dix? O que é o Dix? O maior corrigo O que é o Dix? 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 O maior corrigo O que é o Dix? O que é o Dix? O que é o Dix? O maior corrigo A gente vai morrer e não vai morrer A gente vai morrer Eu não vou morrer para mim Essa é a vida, eu não vou morrer Eu quero ir para o topo Eu sei que eu tenho a esperança Mas eu não vou ficar por cima Você nunca vai ficar na cima Eu não vou ficar na cima Antes de não ficar na minha Essa música é minha Eu vou ficar na mic Eu não vou ficar na minha Eu não vou ficar na minha Eu não vou ficar na minha Ah, ye UYU NI pur How cancha How cancha How cancha I cancha How cancha loud How cancha How cancha How cancha I cancha How cancha Uyu nimbu, Uyu nimbu, Atonjoes, Atonjoes, Omaeo Koresh, Kota Kalanjila Toka Tuka Mwememe, Uyu nimbu, Uyu nimbu, Atonjoes, Atonjoes, Omaeo Koresh, Kota Kalanjila Toka Tuka Mwememe, Cheka, Kemba Kota Ndikila, Onda Bondiri Fita, Zopa Heather Kwa Manga, I'm just a Hassela, I'm looking for the door, Paife Onda Kula, Mofukanda Ningina, No Chaki, No Folopi, Tu Ninge Ho Ho, Amati Aandonga, Fahatele La Manga, Tumpe Mengano, Ohero Tan Popi, Nye Amo Tan Sheke, Anoze Tan Kongo, Sine Dua Iriko Kongo, Engalo Penkila, Ovo Mpaka Shona, Sharipo Kashi Powe, Etenitze Tuzule, Zetu Ningo Makenge, This is a True Story, Tamburo Histili, Yoyamu Ina Banda, Ohera Tadherera, Ahara Moderera, Ohera Tatekweta, Ahara Abotentje, Ashikita Ditila, Ombuzo Tatu Kongo, Momina Tatu Longo, Kalunga Tuyambeka, Atondi Etu Lose, Diksa On The Beach, Paife Erramen Freelo Ma Na U置ânem Blutsch Pfr Uyundimu Uyundimbu Atondi Etu Lose Tumai Ho Corrês Kodo keromzi la toka tu kamặim Uyundimbu Uyundimbu Atondi Etu Lose Tumai Ho Corrês Kodo keromzi la toka tu kamặim Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.